Se você for embora, pensa que eu vou chorar Quando você sair, eu ponho outro em seu lugar Se você for embora, pensa que eu vou chorar Quando você sair, eu ponho outro em seu lugar Você anda dizendo que vai me deixar Quer me ver sofrendo, pedindo pra voltar Te amo, é verdade, eu vou dizer também Que a saudade judia, mas não mata ninguém Se você for embora, pensa que eu vou chorar Quando você sair, eu ponho outro em seu lugar Se você for embora, pensa que eu vou chorar Quando você sair, eu ponho outro em seu lugar A nossa relação anda meio estremecida Mas você ainda é a mulher da minha vida Mas quando eu te procuro, você finge dormir Eu ando tão carente, mas eu nunca te encarei Se você for embora, pensa que eu vou chorar Quando você sair, eu ponho outro em seu lugar Se você for embora, pensa que eu vou chorar Quando você sair, eu ponho outro em seu lugar Se você for embora, pensa que eu vou chorar Quando você sair, eu ponho outra em seu lugar Se você for embora, pensa que eu vou chorar Quando você sair, eu ponho outra em seu lugar